O mercado de IA se sofisticou, mas você não vai ficar por trás. Essa semana, novos conteúdos no AI Maker, módulo exclusivo dos alunos do E-Express. Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Degrau, o canal Not Bad Presents, fazendo mais um efeito aí pra vocês. Nesse vídeo eu vou estar mostrando uma base, dado pra caramba, pra você estar compondo aí no seu repertório, trabalhando de várias formas. Então, direto ao ponto, só com o nosso BG aqui na tela, vamos estar trabalhando esse efeito. No meu caso eu vou estar jogando essas Black Bars, pra que o meu efeito não vasse pelos lados. Ele vai estar dando um Ctrl D no seu background pra duplicar ele, e aqui em cima tá fazendo a nossa máscara. Mano, se você já acompanha o Not Bad há algum tempo, você provavelmente deve ter tirado um proveito enorme dos vídeos. Mas pra estar atuando como editor profissional, construir um portfólio diferenciado do resto do mercado. A Down Facts vai fazer você entender como chegar em estéticas mais avançadas, efeitos insanos pra estar colocando no seu portfólio. Uma mentalidade diferenciada pra saber como andar, como caminhar nesse território pouco explorar. A Down é a nossa ciclopédia de efeitos, principalmente pra edições de trap. E com ela em mãos, podendo acessar a qualquer momento do seu dia, você vai estar economizando muito mais tempo, e trazendo uma qualidade totalmente superior pro seu trampo. O link da Down tá logo aí embaixo, pode estar acessando direto pela descrição, ou pelo link no comentário fixado. E tá acessando nossa biblioteca de efeitos por um preço muito abaixo do que deveria ser. Certo? Só tá acessando o link aí abaixo, adquirindo lá, e tá fazendo parte dessa comunidade de editores que não para de crescer. Aqui na nossa tela de cima, a gente vai estar dando dois cliques nela, e segurando Alt, você vai clicar W, e vai estar abrindo seu auto-brush. Caso não tenha aberto, só você tá arrastando o seu mouse aqui em cima, e selecionando esse pincel. E a partir daí, só tá fazendo a máscara, sou artista. Passando frame a frame, aqui pra frente, vou finalizar minha máscara, e já volto com vocês. Certo que sua máscara aí feita, vamos estar dando um zoom aqui, e aí é só estar trabalhando na suavização da sua máscara, valeu? Abri teu background, coloca tua agulha lá no começo, e joga um turbulence displays, posicionando sua agulha num lugar melhor pra você visualizar. Pode estar baixando o seu size, mais ou menos aqui, em 60, construindo a sua estética através aqui do complexity, que tá deixando em 1.8. E aqui em amount, pode estar aumentando pra 90, ativando os keyframes nele, já pulando lá pro final da sua take, e abaixando direto pra 10. Aqui no começo da cena também, pode estar jogando um S-Stort, jogando direto, lá pra 0, o seu amount, ativando os keyframes, indo aqui mais ou menos pro final, levantando seu amount pra 0.14, dando um U, que você vai estar conseguindo visualizar melhor, pode estar jogando seus keyframes lá pro final. Ainda no background, pode estar jogando um radial blur, que já vem padrão aqui em 10, a gente vai estar jogando lá pra 3, construindo aí a nossa coloração através do Hill Saturation. Quem estiver na range, pode ativar os keyframes, ver a quantidade que você acha da hora, e mudança de cores, aqui através do reloginho, tá fazendo a velocidade que você quiser. Tá jogando meu frame lá pro final, e tá visualizando aí como que ficou o resultado do nosso efeito. Em cima desse aí, mano, você pode estar trabalhando diversas estéticas, através da iluminação, uma coloração diferente, pra não construir um Dream Effects, enfim, vai dar tua criatividade aí, ok? Lembrando que se você quiser atuar no After Effects, de forma profissional, obter o domínio de todas as ferramentas necessárias pra trabalhar nesse mercado como editor de videoclipes, O E-Express tá com as vagas abertas, o curso profissionalizante de After Effects mais insano do mercado. O link é o primeiro do comentário fixado, só tá acessando aí abaixo, adquirindo lá rapidamente e fazendo parte dessa comunidade. Olá, rapaziada, espero que vocês tenham entendido a ideia do efeito, possibilidades são infinitas aí pra você estar trabalhando em cima. Então, se você tiver curtido, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra tá recebendo os próximos vídeos também, e é isso aí. Até o próximo vídeo então, rapaziada. Falou!